O que ela gosta é do seu cavalo Prefere ficar altas horas na roça Tem a malícia da cidade, o jeito do mato É batom na boca e barro na bota Ela é foda, estuda na cidade grande Mas é da roça, montada no seu quarto de milha minha nossa Ela não dá mole pra esses caras de pouca Atitude e muita prosa E se joga, sedutora que te deixa louco na hora Ela laça, faz tambor, seu sonho é morar fora Não precisa de ninguém pra fazer sua própria história O que ela gosta é do seu cavalo Prefere ficar altas horas na roça Tem a malícia da cidade, o jeito do mato É batom na boca e barro na bota O que ela gosta é do seu cavalo Prefere ficar altas horas na roça Tem a malícia da cidade, o jeito do mato É batom na boca e barro na bota Ela é fria, ela é quente, o verão vai pro mar Mas gosta mais de rodeio Curte funk, pagode, rap, reggaeton Mas ama sertanejo Restaurante, fogo de chão Um costelão de chão Com a bataz, pior e patrão O respeito é o mesmo O que ela gosta é do seu cavalo Prefere ficar altas horas na roça Ela já é linda, mas essa caipira Com quarto de milha, chapéu e botina Acabar com a minha vida no seu coração Só tem um e os vinte caboclo do lado de fora O que ela gosta é do seu cavalo Prefere ficar altas horas na roça Tem a malícia da cidade, o jeito do mato É batom na boca e barro na bota O que ela gosta é do seu cavalo Prefere ficar altas horas na roça Tem a malícia da cidade, o jeito do mato É batom na boca e barro na bota Aê, Gabriel, quem é ela? É a Fiorella Cruzagrama